Fica aqui, meu senhor! É negro no galope da Bahia, eu quero ouvir O que tem a cara do azul que tá no frango O azul é a cor da alegria O que tem a cara do azul que tá no frango O azul é a cor da alegria O que tem a cara do azul que tá no frango O azul é a cor da alegria 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 Um beijo que rapida da noite, mas um dia me lembro do Paraná E essa viagem de sonhos com maridos, acordei apaixonado, eu quero ouvir vocês! Sou criança nos teus braços, eu quero ouvir vocês! Eu quero ouvir vocês!